Minha gente querida, a morte de Elton Medeiros certamente deixa uma lacuna enorme no universo dos grandes compositores de samba desse país. Elton Medeiros fez, junto com Cartola, uma música que nesse momento está aí na abertura de novela da TV Globo, que diz assim A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida Mas tem também uma música chamada Quatro Criolos, que é do LP A Voz do Morro E esses quatro criolos eram Jair do Cavaquinho, Walter Medeiros, Zequete e acho que Paulinho da Vela também fazia parte Então tinha um samba que dizia assim São quatro criolos inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente Muito bem empregados numa secretaria, educados e diplomados em filosofia E quando chega fevereiro, ver os criolos no terreiro é sensacional No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal Mas no dia de carnaval, no dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal Elton Medeiros, que você esteja num lindo lugar, que você esteja muito iluminado E ter reencontrado os seus grandes parceiros, né? Cartola, por exemplo, é um deles Candeia também, que você conheceu Vocês devem estar fazendo aí um grande samba Tomara que a minha mãe esteja fazendo parte dessa festa Beijo! Tchau! Tchau!